2013, 2013 é o ano desse Fox Trend Motorização 1.6 Os 4 pneus estão excelentes, você não vai se preocupar em substituição nem tão cedo Vai andar muito ainda Retrovisores possuem repetidores de seta, vamos analisar esse carro aqui junto comigo Tá precisando do Fox? É o seu sonho de consumo? A gente vai levar isso aqui pra vocês, analise esse carro junto comigo Daqui a pouco o cidadão vai vir aqui, vai conversar com vocês, vai deixar contato Você vai ligar pra ele, vai falar diretamente com o dono do carro Ô coisa boa, hein? Que comodidade a gente leva pra vocês Pra que você pode comprar seu carro sem sair de casa Muito bem, 10 embaçador de vidro Carro que tem um porta-malas interessante Vai fazer aquela viagem do final de semana, do feriadão Vai levar todas essas coisas aí Vai curtir aquela praia, tá um calozão aqui agora no Nordeste Um carro como esse pode atender bem se a necessidade Vai todo mundo aí e dá pra levar suas coisas aí acomodado São aproximadamente 300 litros aí de capacidade nesse porta-malas Muito bem, vamos continuar seguindo Observe essa parte aqui do teto desse carro Deixa eu abrir aqui pra convidar você pra entrar aqui junto comigo E conferir esse interior Olha pra isso aqui Tem esse pequeno furinho bem aqui nessa bancada Mas isso é de menos Encocho de cabeça pra um total de 4 pessoas Carro tá higienizado Todo encarpetado aqui o veículo Que legal, hein? Que legal Alguns comandos aqui na porta lateral do motorista Como vocês já sabem Observem aqui essa parte da frente Coluna central, soleiro do carro Veículo vem com freios ABS Conta também com airbag frontal Aí pra sua segurança Direção hidráulica O carro tá encheridinho Som ambiente, ar-condicionado Tá tudo funcionando Ali tem saída USB Porta objetos Porta garrafa Porta lata Observe esse quadro de instrumentos Aqui desse veículo Já deixa aqui embaixo nos comentários O que é que você tá achando do vídeo de hoje O que é que você tá achando desse veículo Conta aqui pra nós Vamos seguir Eu quero mostrar pra vocês Aqui esse motor Dá uma olhada aqui Nesse motor Lembrando mais uma vez Que é 1.6 Pedir pra aqui o amigo Nessa partida Pra a gente escutar ele funcionando Olha pra isso aqui, gente Vem caladinho Caladinho, caladinho Que legal Que legal Muito bem Muito bem E esse carro É aqui do nosso amigo Já conhecido de vocês O Abadias Tudo bom, seu Abadias? Tudo bem Bom dia O seu lembre-media A quilometragem do carro? 126 mil Olha aí, gente Carro com aproximadamente 126 mil quilômetros rodado Qual o valor dele? Qual o valor dele? É 37 mil 37 mil Troca, você aceita? Sim Muito bem Deixe contato pra mais informação É 8938 e 8932 O carro tá todo realizado Correia dentada, trocada, óleo, tudo Não precisa fazer mais nada Só falta agora um próximo dono, né? Isso Comprar ele Transferir Encher o tanque de combustível Pra viajar Pra viajar com a família Sim, claro Seu Abadias, muito obrigado Tem que ligar até aquele chorinho ainda, né? Tem sim Valeu Tá aí, gente Gostaram? Então não perde tempo Abraça essa oportunidade Falou o final Você vai ter que ligar Pra o Abadias Tá certo? Falando que assistiu aqui no canal Tem descontão Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá A marca, podemos dizer assim Entre as mais confiáveis do mundo E você sabe que Toyota Faz veículos de qualidade Aquele carro pra durar Muito bem Toda aquela estrutura Pensando no seu bem-estar Segurança, conforto E durabilidade A gente tá chegando agora Com esse Toyota Corolla Cross 2023 Aquele SUV Ideal pra você Tá com aquela grana extra Tá querendo comprar um carro E não quer ter aquela burocracia De estar numa loja A gente vai levar Essa excelente oportunidade Pra você Esse aqui é um 2023 Todo completo São aproximadamente 200 cavalos De potência, gente É muito cavalo É a cavalaria da polícia militar Aqui do Pernambuco Tá todinha aí Nesse veículo Muito bem Muito bem O cidadão colocou Esses rodões aqui Aro 20 De pneu tá ok Jogo de rodas Topadão Olha essa frente Aqui desse veículo Faróis de neblina Faróis full LED Conta também Com DRL Olha esse vinco Que sai bem aqui Dessa parte da frente Seguindo lá As laterais Até a parte de trás Observe aqui Toda essa lateral Deixa eu contar Seguindo Daqui a pouco O amigo vai vir aqui Vai conversar com vocês Se você ficar interessado Vai ligar falando Que assistiu Aqui tem aquele Descontão Aqui atrás Vem com sensor De estacionamento Câmara de headers Embaçador de vidro Olha ali Um carro Não existe um carro Perfeito Mas Esse cano de escape Aí Falaram muito Né Não tinham que falar Algo negativo Do veículo Foram falar do cano de escape Porque estava a mostra Mas pessoal Vê só Olha para isso aqui Pessoal Um carro com todos Esses adjetivos Você vai ligar Para Uma pontinha Do cano de escape Que está aparecendo Realmente você não vai Deixa eu ver Se eu consigo levantar Aqui para vocês Esse porta-malas É um baita De um porta-malas São pouco mais De 440 litros Aproximadamente 440 litros Vai levar Todas as suas coisas Aí Quando você for Fazer aquela viagem longa Muito bem Isso aqui Ele é retrato Está certo Excelente Excelente Dispensa comentários Deixa eu continuar Seguindo Observem Essa lateral Aqui desse carro Dá uma olhada Aqui nessa parte Aqui do teto Vamos dar uma conferida Aqui nesse interior Começando por essa parte Aqui de trás Queremos agradecer Mais uma vez Por vocês estarem Aqui junto com a gente Sua companhia fundamental Aqui para nós Dá uma olhada Nisso aqui gente Nesse conforto Que é essa bancada Vem com Isofix Tem encosto de cabeça Para todos os ocupantes Um baita de um espaço Que vai trazer aquele conforto Diferenciado para você E a sua família Não só o conforto Mas também segurança O carro além de freios ABS Freios a disco Também conta com vários Airbags aqui No seu interior Tem saída de ar-condicionado Bem aqui atrás Muito bem E também saída Para você carregar Para você carregar Seu dispositivo móvel Muito bem Está com seu Ipad Seu iMac O seu Macbook Vai carregar tranquilo Aqui atrás Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa parte Aqui da frente Dá uma olhada Nisso aqui A frente do seu próximo carro Muito bem Você vai ter essa visão aqui Privilegiada Dispensa comentários pessoal O veículo ainda cheira A novo Coisa boa Dá uma olhada aqui Nessa soleira Coluna central Não tem muito o que falar Está excelente Está impecável Volante elétrico Volante multifuncional Conta também com ajuste Tanto na profundidade Tanto na altura Olha esse painelzão aqui gente Excelente Todo digital Central multimídia Top Que legal Câmbio CVT Ele simula 10 mastas E o proprietário aqui Desse veículo Colocou um dispositivo Aqui O carro fica mais apementado Ficou com aproximadamente 200 cavalos De potência Muito bem Está responsível Carro ideal Que tenha uma excelente Retomada de velocidade Principalmente Nas grandes viagens Está curtindo? Deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor 2.0 Esse Toyota Cross 2023 Olha para isso aqui Gente Olha para isso Bem caladinho Bem caladinho Muito bem Pessoal Dá uma olhada Nisso aqui gente Olha esse quadro De instrumentos Pouco mais de 30 mil quilômetros Exatos 30 mil 245 quilômetros Um dispositivo Que você colocou Para dar mais Potência Para quem gosta de correr Olha ele Muito bem Aumentou os cavalos Aumentou os cavalos E está aí o carro Sem comentário Que nem você viu Sem detalhe Agora uma dúvida A respeitar a garantia Interfere? Não Não né? A garantia Que a concessionária Da original Carro de único Dono manual Estava reserva Sem comentário Está de zero Está certo Para mais informações Desse contato 819-9354-0417 Esse também é um WhatsApp? É um WhatsApp Vai falar com? Renato Renato Amigo Muito obrigado Bom negócio Obrigado Até aí pessoal O que é que vocês acharam? Show de bola hein? Esse aqui pode caber certinho Aí na sua garagem Curtiu? Deixa seu like Fica interessado Corre Liga aí para o amigo Tem um amigo seu Que está querendo comprar um Então aproveita E compartilha agora Para ele Está certo? Compartilha também Nas suas redes sociais E não esquece Deixa seu like Pessoal Estou chegando aqui agora Com esse Fiat Argo 2022 Chegou a oportunidade De você levar um Para casa Esse aqui É o Trek Muito bem Está querendo comprar um? Vamos levar para vocês Esse aqui A partir de agora Está com uma quilometragem Interessante Aproximadamente 75 mil quilômetros Rodado Motorização 1.3 Pois é É o mesmo motor Da Fiat Strada Sabe que é um motor De procedência Aquele motor Porque não vai deixar Você na mão E o carro É econômico Vamos conhecer Esse veículo Vou mostrar para vocês Todas as suas particularidades Então é importante Que você fique com a gente E nos acompanhe Até o final Desse vídeo Vem com esses Quatro pneus Excelente Aro 15 Esse conjunto de caloto Está tudo ok Você não vai se preocupar Nem tão cedo Com o pneu Detalhe aqui Em Black Piano Aqui nesses retrovisores Vamos Seguindo aqui Farol de negrina A ótica do carro Ela é um pouco escurecida Vem com DRL Aproveitado Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse motor Olha para isso aqui gente Está com ótimo estado Esse aqui é o Firefly Muito bem Excelente Excelente Pedir para que o amigo Desse partida Para a gente Desde o início Começar escutando aqui O ruído desse motor Aproximadamente 75 mil quilômetros Rodado 2022 É o ano Olha a máquina aí Funcionando Que legal Que legal Queremos te convidar Mais uma vez Para que fique com a gente Até o final desse vídeo Então sai daí E nos acompanhe Peço desculpa Por conta desse barulho Me traçaria Ela é um pouco escurecida Olha que bonitão Está um pouco sujo O amigo pegou aquela chuva Para vir para cá Mas de pintura Está excelente Excelente Olha essa parte aqui do teto Aerofólio aqui também Black Piano Tem um porta malas Interessante São aproximadamente 300 litros A sua capacidade Vem com sensor De chacinamento Desembaçador de vidro Que legal Olha que porta malas Vai levar todas as suas coisas Quando você for fazer Aquela viagem do final de semana Aquela viagem de férias Com a família Muito bem Olha Sem marca de ferrugem Aquele carro Para pessoas exigentes Para você comprar E fazer uma nova história Vamos continuar Seguindo aqui Isso aqui já é de fábrica Está certo? Dá uma olhada aqui gente Nesse interior Olha para isso aqui A gente observa Que na bancada Tem essas costuras A amostra De custo de cabeça Para todos os ocupantes Isofix Vidros elétricos Nas quatro portas Olha para isso gente O carro está Em estado de seminovo Podemos dizer assim Está lindão hein? Está lindão Todo completo Para sua segurança Vem com alguns airbags E também conta Com freios ABS Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Tem esse apoio de braço Aqui bem macio Também Dispensa comentários Pessoal O volante elétrico Volante multifuncional Central multimídia Excelente ar-condicionado Saída auxiliar Saída USB Bem ali Olha Está bonito Está bonito Observe esse quadro De instrumentos Aqui desse veículo O volante Que também vem Com ajuste Observe aqui Essa soleira Coluna central Aqui desse carro Todo prontinho Só falta você Para mais informações O amigo que está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? João O João está com esse Excelente ar-go 2022 Dispensa comentários Não é João? O carro está de zero Muito bem Qual o valor dele? 73.900 73.900 Mas isso fica ligado Para o senhor Para fazer negócio Tem aquele chorinho ainda Com certeza Tem sim Proposta de troca Você aceita? Aceito Olha aí Deixa o contato Contato é 819 8586 0892 Esse também é um WhatsApp? Também é um WhatsApp Aparecendo alguma proposta De troca Terreno Apartamento Você aceita? Não Só por outro veículo Só por outro veículo Amigão Muito obrigado Bom negócio Até aí pessoal Gostaram? Liga aí para o João Para saber de mais Informações O carro está bonito Pode ser seu Comenta Compartilhe E já deixa seu like Pessoal Vou levar para vocês agora Essa estrada Broken 2014 Motorização 1.4 Está querendo comprar uma? Chegou a sua oportunidade Aqui você analisa o veículo Na palma da mão Aproveitar que esse capô Está levantado Deixa eu mostrar para vocês Aqui essa mecânica Dá uma observada Aqui nesse motor Analise junto com a gente Observem todos Esses detalhes Motor Fire Motor que é fácil De você trabalhar com ele Aquele carro Que mecânico Não gosta Muito bem O utilitário Mais vendido Do Brasil Nesses últimos anos A Fiat De estrada E o modelo 2024 Está aí Show de bola Câmbio CVT E motor turbo Muito bem Não está com grana Para você comprar Uma 2024 Leva uma dessa daqui Carro para toda obra Muito bem Vamos dar um giro aqui Para mostrar para vocês Toda a lateral Aqui desse veículo Quero agradecer Mais uma vez Por vocês estarem aqui Nos acompanhando Sua participação É fundamental Aqui para nós Dar uma olhada Aqui nessa traseira Capota maritmata Toda esticada Deixa eu ver aqui Para mostrar para vocês Mais aqui Desse veículo Muito bem Observem aqui Todos esses detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Como servem essas linhas Aqui Deixa eu abrir Aqui para mostrar Para vocês Esse interior Obrigado Mais uma vez Por vocês estarem aqui Não tem vidros elétricos Mas o carro Vem com freios ABS E também Airberg Dá uma olhada aqui Tudo funcionando Ar condicionado Tem um som Básico Para você escutar Suas músicas Ali tem saída de energia Está curtindo Deixa seu like Para mais informações Seu amigo está aqui Opa, bom dia Bom dia Qual é o nome do senhor? Cícero Cícero Muito bem Seu Cícero O senhor lembra em média O quilômetro atrás dela? 135 mil Qual o valor da estrada? 45 mil 45 mil Troca? Você aceita? Troca Troca Deixe contato Para mais informação 96 78 4026 Esse também é um WhatsApp? É Vai falar com? Esse é um WhatsApp Mas vai falar com o Borrego É só ligação normal, né? Falar com o Borrego Amigão, obrigado Bom negócio Está aí Gostaram? E o preço? Comenta aqui embaixo Se não deixou seu joinha Te convido agora Deixa seu like Está precisando de um sedão A gente vai levar Esse aqui Excelente Cobot 2016 Aquele modelo mais novo Todo completo Motorização 1.4 Tem suas particularidades E a gente vai levar Para vocês A partir de agora Está em busca De um carro Com motor interessante Aquela pegada diferenciada Que responde bem Você pode encontrar Um carro como esse Aquele espaço interno É agradável Podemos dizer Um carro tipo família Você vai encontrar Um carro como esse Você quer um carro Com porta-malas grandão Com aproximadamente 500 litros de capacidade Esse carro aqui tem Além disso Vem com esses quatro pneus Muito bom Pedraçaria um pouco escurecida Pessoal, dá uma olhada Nessa lateral aqui Desse carro Nessas linhas Olha a ótica Aqui desse veículo Muito bem Vem com esses detalhes Aqui cromado Que é show de bola Bem bonitão A ótica está tudo ok Veículo conservado Aproximadamente 80 mil quilômetros rodados Pode ser uma boa proposta Para você Que está querendo comprar Um carro sedã Muito bem Tem aquele espaço extra Aí na sua garagem Vai de Cobalt Que está tudo ok E esse aqui Está arrumado LT A versão Aqui atrás Tem sensor de estacionamento Que legal gente Câmera de ré Deixa eu continuar seguindo Para mostrar para vocês Essa outra lateral Observe essas linhas Aqui desse veículo Obrigado por sua companhia Vocês são essenciais Aqui para nós De pintura está ótimo Ótimo mesmo Observe aqui Esse interior Olha que espaço agradável A meninada vai entrar Aqui correndo Detalhe O carro está todo prontinho Higienizado Você comprando esse veículo O único trabalho Que você vai ter Na verdade não vai ser Nem trabalho Vai ser prazer É pegar a chave Ligar o carro E sair para abastecer Fazer aquela viagem Aí longa com a família Muito bem E comemorar A nova aquisição Que legal gente Sem furo Sem risco Sem arreões O carro está todo encarpetado Tem tapete ali embaixo Para proteção Muito bem Olha para isso aqui Olha para isso aqui O vidro do retrovisor Elétrico Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Observem essa soleira Dá uma olhada Nessa coluna central Aqui desse carro Motor 1.4 Observem aqui Essa forração Está tudo ok Para sua segurança Vem com freios ABS Tem airbag frontal Tem um aqui Nesse volante E o outro Bem ali gente Excelente Som Ar condicionado Gelando bastante Bastante mesmo Saída de energia 12V Logo lá embaixo Detalhe que o volante Também possui ajuste Conta aqui para nós O que vocês estão achando Já deixa seu like Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor Já quero agradecer O amigo Por estar aqui Colaborando com a gente A levar para vocês O máximo de informações Que você merece Por aqui você pode Comprar seu carro Sem sair de casa Muito bem 1.4 Veículo Com aproximadamente 80 mil quilômetros De jornada Observem aqui Todos os detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Pedir para que o amigo Desce partida Para vocês escutarem Aqui O ruído do motor Conta aqui para nós O que vocês estão achando E para mais informações O amigo está aqui Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor É Marcos O Marcos está com Esse excelente Cobot 2016 Documentação mecânica Como é que estão Tudo certo Tudo no nome da gente Só pegar e transferir Olha aí Que legal Qual o valor do veículo O valor é 47 mil 47 mil Proposta de troco Você aceita Aceito Um carro, moto Tudo, tudo Um terreno Aceita Terreno não Mas carro e moto Que a gente gira mais rápido E é Tá certo Deixe contato Para mais informação É o 8192562643 Esse também é o WhatsApp O WhatsApp também Vai falar com O Marcos Marcos Amigo muito obrigado Bom negócio É aí pessoal Gostaram do carro Liga aí para o amigo Falando que assistiu aqui no canal Já tem desconto garantido Não perde essa oportunidade Não deixa passar Corre, liga Deixa aqui nos comentários A sua opinião Curtiu? Deixa seu like Compartilha esse vídeo Vai lá